E vem chegando Teixeirinha que o povo gosta e o velho casarão E vai um abraço a Márcia Teixeira e o Márcio Machado Um velho casarão já quase tapera Da grande figueira sombria do telhado Se ela falasse contava a história De quem lhe plantou há um século passado Mas como eu sou neto de quem lhe plantou Eu conto a história, casarão amado Nas suas paredes tem furo de bala Nas revoluções que a história fala Serviu de trincheira, varanda e a sala Pra ser o construtor, meu avô afamado Cláudio Franco da Embrepode, também querido amigo Um abraço forte do Grupo de Casa Ali meu avô doze filhos criou Sou filho de um que empunhou a bandeira Meu avô morreu e ficou o meu pai Mandando na estância pela vida inteira Meus tios foram embora pra outra querência Ficou um casarão que foi sempre trincheira Na frente meu pai seu chimarrão tomava Comigo no colo ele me embalava Com a minha mãe os dois cantarolavam Para mim dormir na sombra da figueira